Música Sabia que as suas fotografias de férias podem ajudar a ciência a avançar? As suas fotos podem ser uma fonte de dados para ajudar a proteger a biodiversidade. Falaremos sobre isso mais adiante. Eu sou Dália Langa, em Maputo, a dar-lhe as boas-vindas do Eco África, o programa semanal sobre o meio ambiente. Vamos espreitar os temas de hoje. Descobrimos porquê que voluntários na Inglaterra estão a contar borboletas. Como as pessoas no Senegal estão a combater a erosão costeira. E porquê que os agricultores do Zimbábue decidiram deixar as culturas para trás e concentrar-se na criação de galinhas criadas ao ar livre. Começamos no vizinho Zimbábue, onde as mudanças climáticas estão a forçar agricultores a encontrarem novas formas de ganhar a vida. Alguns começaram a criar galinhas ao ar livre. Para além de porem ovos, estas aves também controlam pragas naturais, alimentam-se de insetos e restos. Esta é uma das razões pelas quais uma organização nacional está a encorajar mais agricultores a dedicarem-se à criação de galinhas. Fomos ao encontro de algumas famílias que fizeram exatamente isso para ver de perto os resultados. Nada garanta a Sininco Edube que os seus campos vão produzir o suficiente para comer. Aqui, no nordeste do Zimbábue, os agricultores já sentem o impacto das alterações climáticas. As coisas já não são como nos anos anteriores. O clima está diferente. Por exemplo, costumávamos ter chuva em outubro, mas agora quase não chove. Antes havia chuva suficiente para as colheitas e para o gado, mas tudo isso mudou. Para garantir que terá o suficiente para comer-se no futuro, Sininco Edube comprou algumas galinhas. Alimenta-as com restos da cozinha. Mas como estão soltas, também podem procurar comida. Há cerca de uma hora de carro, perto da cidade de Bulauaio, criam-se galinhas ao ar livre para venda. Esta carne está na moda nos restaurantes das vilas e cidades do Zimbábue. Diz-se que é mais saborosa do que a carne das galinhas criadas em capoeiras. Comborerá e maca, era agricultora, até decidir apostar também em galinhas. Hoje, uma especialista em criação ao ar livre veio dar-lhe algumas dicas para tirar ainda mais proveito da sua quinta. A raça coicoico é boa tanto para a produção de ovos como de carne. Por isso, é muito popular entre os criadores. Mas é importante não depender apenas de uma raça. A Associação de Aves Criadas ao Ar Livre do Zimbábue está a promover diferentes raças para a produção. Há um mercado para as aves nativas que se encontram nas áreas rurais e nós queremos proteger esse fundo genético para que os criadores continuem a produzí-lo e a protegê-lo. Os ovos aqui não vão para o mercado. Têm um destino mais lucrativo. São incubados a pouco menos de 38 graus Celsius durante três semanas. Os pinteinhos são vendidos por um euro cada a agricultores que querem começar a fazer criação ao ar livre. As vendas chegam a cerca de mil euros por mês. Ainda assim, os custos energéticos são tão altos que IMACA está a planear mudar para a energia solar. A eletricidade tem um peso no nosso negócio porque utilizamos 24 horas por dia. As nossas incubadoras têm de estar sempre a receber energia. Encontramos um gerador para usar como reserva, mas com o aumento do preço do combustível, concluímos que é muito caro ter o gerador ligado entre 8 e 10 horas. A energia pode ser cara, mas os resíduos dos campos são gratuitos e usados para alimentar as galinhas. As suas fezes são usadas como fertilizantes. É uma produção orgânica e a quinta já fornece vegetais a três supermercados. Beauty Gigi passa muito tempo a viajar pelo Zimbágue. O seu trabalho está a dar frutos. Cerca de 5 mil agricultores já se juntam à Associação de Aves Criadas ao Ar Livre. Mas quer recrutar ainda mais membros e, para isso, preparou um workshop. De forma simples e clara, Beauty Gigi mostra aos aldeões os benefícios financeiros e ambientais de criar diferentes raças em grande escala. Qualquer pessoa pode começar este negócio com qualquer raça ou ave. E é um negócio de baixo investimento. Os agricultores são cautelosos, mesmo que as galinhas dêem lucro, querem manter os custos baixos. As minhocas são um tipo de alimento gratuito e reproduzem-se facilmente numa mistura de lixo da cozinha às trume e umidade. Talvez a falta de consciência sobre estes programas justifique o fraco interesse dos meus colegas. Farei o meu melhor para os convencer de que vale a pena. É uma oportunidade de criar um meio de subsistência significativo. É difícil encontrar o emprego hoje em dia. Ao pôr do sol, algo estranho acontece. Algo que nunca deixa de divertir os aldeões. Todas as galinhas sobem às árvores para o seu descanso noturno. E isto tem um efeito positivo paralelo. Os aldeões dão valor às árvores onde as galinhas dormem e, por isso, raramente são abatidas. A primeira estrada de plástico do continente africano foi construída na África do Sul, na região de Cabo Oriental. A nova tecnologia de pavimentação só foi testada em alguns países, mas já parece ser uma boa alternativa ao asfalto convencional feito de petróleo. A estrada foi mesmo nomeada para um prêmio sul-africano de lógica ecológica. É uma ideia muito promissora. Aqui está o Faça a Sua Parte desta semana. Estes carros circulam sobre garrafas de plástico, sacolas de compras e embalagens. A primeira estrada na África do Sul feita de lixo plástico está a provar que tem muita qualidade, sem fissuras ou buracos. Este trecho de 1,7 km de estrada em Porta Elizabeth foi feito de um composto de asfalto que contém plástico triturado. Os resíduos plásticos que utilizamos aqui são específicos, pois não teriam sido reciclados e nem enviados para aterros sanitários ou para incineração. Além disso, ao reduzir o uso de betume, diminuímos a necessidade do uso de combustíveis fósseis. Isso porque o betume é um subproduto de petróleo. Obviamente, também ajudamos a reduzir a quantidade de plástico que vai para os aterros e oceanos. A empresa diz que as suas estradas também duram mais que as convencionais de asfalto. Na África do Sul, apenas 16% dos resíduos plásticos são reciclados. O restante acaba em aterros sanitários ou é despejado no meio ambiente. Cada quilômetro da nova estrada utiliza o equivalente a quase 690 mil garrafas plásticas. Este projeto piloto está entre os finalistas de um prestigioso prémio sul-africano de ecologia. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com.br E siga a hashtag DoingYourBeat. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Vamos agora ao país mais pequeno da África continental. A Gâmbia. O lixo aqui é um problema grave. Está em todo lado, nos rios, nos campos e amontoado nas ruas. Um grupo de mulheres está a ajudar a resolver o problema promovendo a reciclagem. Ao mesmo tempo, ganham rendimento extra. Trabalhar com mulheres é tão agradável porque, para ser honesta, quando se empenham, empenham-se muito. E em qualquer desenvolvimento no mundo, desempenham o seu papel a 100%. Em tudo, as mulheres nunca recuam, sempre procuram fazer mais. Isatose-se é conhecida como a rainha da reciclagem de plástico da Gâmbia. Hoje, antes de conseguir lenha nas comunidades rurais, é preciso caminhar um quilômetro e meio, talvez dois, até chegar à floresta e, quem sabe, conseguir dez paus. Isso normalmente é usado para uma refeição. E isso leva muito tempo. Os mais pobres não têm acesso a esse carvão. Mas com este, os outros têm acesso fácil onde quer que se encontrem no país. Isatose é fundadora da ONG Women's Initiative de Gâmbia. Encontrou uma forma de produzir briquetes de combustível a partir de cascas e graus de amendoins. Os amendoins são o principal produto de rendimento e exportação da Gâmbia. Quando em decomposição, as cascas produzem gases de dióxido de carbono e metano. Assim, primeiro são esmagados, depois lentamente queimados. Estamos aqui pelas nossas famílias. Viemos todas as manhãs a este lugar para ganhar o que podemos e isso nos ajuda a sustentá-las. O dinheiro permite-nos pagar as propinas, o material escolar das crianças. Quando me levanto de manhã, às seis horas para vir até aqui, há outras 500 mulheres, cujas famílias não sobreviveriam sem o trabalho delas. Num aterro sanitário perto da aldeia de Sissé, estas mulheres estão a recolher plástico descartado, vidro e restos de tecido que foram despejados pelas costureiras locais. Se souberem o que procurar, podem obter coisas boas. Mara Sissé foi uma das primeiras parceiras de Isatú. Lembra-se que, no início do projeto, havia algum ceticismo também sobre a ideia de mulheres ganharem independência financeira. Quando comecei em 1997, a minha família pensou que eu estava enlouquecer. Como uma mulher casada, esperava-se que eu me levantasse de manhã, cozinhasse para o meu marido e fizesse coisas assim. Mas a minha família e o meu marido tiveram de me ver ir trabalhar num depósito de lixo. Disseram-me que não era uma boa esposa, pois esperavam que eu ficasse em casa. Não faziam mesmo ideia do que estava a planear. Nesta época do ano, não há muito a crescer na região do Rio Central. A temperatura está acima dos 40 graus. As chuvas só começam daqui a seis meses. Mesmo assim, as pessoas precisam ganhar o seu sustento. Isso foi uma grande ameaça para os homens da comunidade. Mas nunca os culpei pelo que pensavam, porque isso é parte da cultura em que vivemos. Mesmo assim, sempre disse que nós estamos a criar a cultura. Mas as mulheres também têm hoje direitos e querem liderar. Afinal, também estão a contribuir. O centro de reciclagem na aldeia de Injau, a região onde nasceu, Isatu. Sisei foi a primeira na Gâmbia. No início, ela empregava apenas cinco mulheres que recolhiam e limpavam sacos de plástico velhos e, depois, os teciam em sacos novos. Atualmente, até 20 mil pessoas em todo o país trabalham com ou para a sua ONG. Produzem brinquetes, sabão, sacolas, joias e brinquedos. Alguns dos artigos mais vendidos são bolsas feitas de plástico regenerado. Os bancos locais cuidam do dinheiro ganho pelos grupos de mulheres de todo o país. É para que nem tudo o que ganham seja convertido em despesas domésticas. Queremos capacitá-las em economia para aprenderem a trabalhar com o pouco que têm. Quando recebem o dinheiro das vendas, se ganham sem dá-las o equivalente a dois euros, têm de se sentar e dizer-nos quanto dinheiro querem levar para casa. E aconteça o que acontecer, algum dinheiro precisa ser guardado aqui, porque estamos a planear o futuro. Nos tempos da juventude, diz Atu Cisse, esta área estava coberta de árvores de mogno e acássias, mas a desflorestação e as alterações climáticas transformaram esta paisagem numa estepe árida. financiada por doações, a iniciativa das mulheres também deu início a um projeto denominado Reflorestar o Futuro. Além das árvores de mogno, estas mulheres também estão a cultivar mangueiras e coqueiros. As mudas ainda se encontram num viveiro de árvores, mas serão distribuídas por todo o país. Se queres mudar algo, esteja 100% certo de que isso nunca acontecerá de um dia para o outro e precisas ter em mente que se 100 pessoas vivem na sua área, 75 irão dizer não no início, mas que isso seja uma motivação. Garantam que o que estão a criar seja algo real e que está a ajudar a sociedade. Das florestas da Gâmbia seguimos até aos prados da Inglaterra. É a época das borboletas. Além de serem lindas, também desempenham um papel importante nos ecossistemas. Aqui, voluntários participam naquele que é considerado o maior censo mundial de borboletas e uma grande ajuda na avaliação da saúde ambiental. Um almirante vermelho, uma borboleta pequena das couves e esta chama-se vírgula. O ambientalista Simon Saville não tem problemas em encontrar borboletas aqui no Antson Bank, uma reserva natural na periferia de Londres. Mas a agricultura industrial e a urbanização reduziram o número de borboletas. Os especialistas dizem que três quartos das espécies do Reino Unido estão em declínio, mas estas criaturas delicadas são importantes polinizadores e controladores de pragas. É realmente útil saber que borboletas existem e para onde voam, porque elas são um indicador muito bom da qualidade do ambiente. Até que ponto esse ambiente está a ser bem gerido para a vida selvagem? Para ter uma visão geral, a Butterfly Conservation lançou um censo ao nível do Reino Unido, tendo como alvo 20 espécies-chave de borboletas e traças. qualquer pessoa pode participar utilizando um aplicativo para smartphone que registra sua localização. Algumas testas, todas as que vires, muito simples. Se quiser guias de identificação, pode encontrar. Clique seguinte. Essa é a data certa. Pode alterar se precisar. Depois, clique novamente seguinte. E depois submete. e já se fez outra contagem. Apesar do duro impacto da pandemia da Covid-19 na economia britânica, houve alguns efeitos secundários positivos para a natureza e a vida selvagem. Penso que, em geral, o confinamento ajudou muito as nossas borboletas se olharmos para parques e jardins, beiras de estradas. Tem havido menos cortes de relva. E assim, mais plantas têm conseguido crescer. Penso que mais borboletas foram capazes de prosperar. E os benefícios da qualidade do ar que surgiram provavelmente também terão alguns benefícios. À medida que a vida volta à normalidade, a inesperada pausa para as borboletas pode acabar. Assim, os dados do aplicativo podem ser importantes para a sua proteção. Com estes dados, podemos influenciar a política governamental. As borboletas são utilizadas como indicadores pelo governo, pelo que podemos realmente controlar e inverter os declínios das borboletas. A única forma de conservarmos as espécies é sabermos onde estão. Todos estes avistamentos permitem-nos saber onde se encontram estas espécies e onde é necessário introduzir medidas de conservação. Mais de um milhão e meio de borboletas foram contadas por mais de 110 mil voluntários no Censo de 2020, impulsionando a natureza antes que seja tarde demais. O Eco África desta semana tem outra dica para todos os fãs da tecnologia. Se é uma daquelas pessoas que tira fotografias com o seu smartphone durante todo o dia, então esta dica é para si. As suas fotos podem ajudar a proteger o ambiente. Saiba como. Os turistas podem contribuir com as suas fotografias para projetos científicos e fornecer dados valiosos para a investigação sobre costas, animais e nuvens. O projeto da Universidade de Kiel's Coast examina todo o tipo de linhas costeiras, quer sejam falésias, lama ou areia. Os turistas podem carregar as suas fotos e especificar a localização na página da CoastWords. As margens vão para uma base de dados global e ajudam os cientistas a compreender melhor os riscos da subida do nível do mar. O projeto Eu Selvagem de uma ONG norte-americana documenta as rotas migratórias da vida selvagem. Inteligência artificial reconhece cada animal pelos seus traços individuais e registra a data, hora e local em que a foto foi tirada. Isto permite aos cientistas seguir padrões migratórios e os utilizadores podem seguir o percurso do animal que fotografarem nas suas férias. Qualquer pessoa pode tirar fotografias de nuvens com a aplicação Globo Observer da NASA. A aeronáutica e a administração espacial norte-americana compara as fotos e outros dados com o tempo e o lugar com as suas próprias imagens de satélite, o que, entre outras coisas, os ajuda a melhorar a investigação sobre a atmosfera e o clima. Agora vamos ao Senegal, um país com cerca de 15 milhões de habitantes. Há cerca de quatro décadas foi plantada uma floresta no noroeste do país para combater o problema da erosão costeira, o que mudou a vida dos agricultores. Mas o crescimento populacional e outros fatores estão a colocar uma pressão sobre a floresta. Uma colheita abundante de berinjelas é algo que o agricultor Oshman Su não toma como garantido. Ele é um dos mais de 20 mil agricultores que vivem na região de Niais, no nordeste do Senegal. Muitos vivem perto da costa e por isso enfrentam as ameaças da erosão e das tempestades de arria. Mas um cinturão de árvores está a ajudar a protegê-los. Com quase 200 quilômetros de comprimento tem uma largura de 500 metros no seu ponto mais estreito. A floresta foi plantada há 40 anos como escudo contra o vento e a erosão costeira. O representante sindical e regional dos agricultores Mamadou Ndiaye diz que os panheiros australianos ou árvores de tristeza foram especificamente escolhidos porque podem prosperar no ambiente costeiro e porque estabilizam as dunas. Aqui mesmo onde estamos em tempos havia apenas areia branca. Niais é conhecida pelas suas dunas vivas. Antes dessas árvores serem plantadas as dunas movimentavam-se com o vento e causavam erosão. Cobriam as bacias pantanosas e dificultavam a atividade agrícola dos produtores. Era impossível dos agricultores instalarem-se aqui. Atualmente, 60% da produção vegetal do Senegal provém de Niais. Estima-se que aqui são produzidas anualmente 225 mil toneladas. Tornou-se a fonte alimentar do país e foram os panheiros que permitiram que agricultores como Osmansu abrissem os seus campos. Só depois das árvores terem sido plantadas é que passamos a viver e a trabalhar a terra aqui. No início, só podíamos construir abrigos temporários porque a arreia derrubava tudo no seu caminho. Graças aos pinheiros, a arreia é estável e, por causa disso, temos uma floresta fértil e construímos casas e podemos cultivar. É um equilíbrio delicado. Os agricultores precisam das árvores para proteção, mas o crescimento populacional significa também o aumento da procura da madeira para combustível e para mobiliário de construção. A solução. A floresta foi dividida em cerca de 200 parcelas geridas por diferentes grupos agrícolas e florestais. Cada grupo decide que árvores podem ser abatidas de acordo com cotas rigorosas. Todas as árvores cortadas são substituídas por mudas. Este viveiro entrega mudas a agricultores em toda a costa. Como podem ver, é devido à abundância de pinheiros que temos terras férteis. A manutenção da floresta é um ponto fulcral para o trabalho da nossa associação. Temos de plantar e reabastecer as árvores. É crucial para o desenvolvimento sustentável. As pequenas árvores são regadas nas suas bainhas de plástico para garantir que absorvem o máximo de umidade possível. Mais de 50 mil árvores são plantadas todos os anos. Espera-se que também protejam as futuras gerações de agricultores da evasão da areia e da subida do nível do mar. Esperamos que algumas das iniciativas que apresentamos hoje inspirem outras pessoas a assumirem também a responsabilidade pelo seu ambiente. Não se esqueça, para a semana voltamos com mais uma edição do Eco África. Entretanto, continue em contato conosco através das nossas redes sociais. Eu sou Délia Langa de Maputo, Moçambique. Fique bem. Tchau, tchau.